Quando começamos a cuidar dessa área, a nossa ideia era muito simples, a preservação desse cerrado, que é a última reserva de cerrado na área central de Brasília. Mas começamos a tomar conhecimento da existência da área da Marinha e a prestar atenção no que aconteceu com ela. Chegamos agora a esse ponto em que isso está sendo considerado legal, sendo que contraria o Brasília revisitada e todas as condições legais do tombamento. Então a proposta da comunidade é a preservação dessa área e a criação de um memorial do cerrado. Mais de 50% do cerrado já foi destruído. Os cientistas estão chegando à conclusão de que não se recupera, o cerrado não é recuperável. Não é só uma questão local, nós sabemos que esse cerrado não pertence ao bioma como um todo, mas mesmo dentro da cidade ele vai cumprir uma função de regular temperatura, clima, umidade e permitir atividades educativas e atividades de lazer e turísticas, que é a verdadeira vocação do eixo monumental.